Música Gente, eu cheguei, reentrei no desfile Eu achei que eu não fosse chegar a tempo, mas eu consegui chegar a tempo Deu maior trança, deu maior rolo A roupa que eu escolhi foi aquela blusa lá, mas eu troquei a calça E o tênis é estreito Depois eu mostro melhor, e eu tô com o Davi aqui, gente A primeira fileira, eles sempre dão algum brinde, a marca dá algum brinde, né Dessa vez eles deram um caderninho e um suco Esse meu é meio detox Esquinafre, pepino, pô A gente, o Marimun também está aqui marcando presença E eu adorei sua jaqueta, de onde que é? Não sei Não sabe, só tem Quando não sabe, você tem que falar vintage, brechó É, where, wherever Wherever, wherever Legal Where, wherever Gente, eu entrei no backstage Primeira vez que eu entro no backstage da São Paulo Fashion Week Já fui de outras Fashion Weeks ao redor do mundo, mas em São Paulo é a primeira E é assim o backstage Modelos, roupas, nome dos modelos e as roupas que eles vão ter que usar E agora como acaba o último desfile da noite, eles estão se trocando pra ir embora ou aproveitar o resto do evento Aqui tem os looks que acabaram de desfilar E o legal é que dessa edição, a maioria das roupas, depois que desfila, já está disponível para comprar tanto na loja quanto nos sites E esse vestido Tem a modelo Tecido é bom É verdade, eles sempre tiram foto da modelo antes ou com o vestido também Pra saber se combina, se ela tem altura certa Eu já trabalhei em backstage e eu sei como funciona Essa foi a Aira Aqui já tem todo o casting com os looks, já pronto né, pra saber na ordem Então a primeira foi aquela, a segunda, a terceira, a ordem de entrada no desfile E é bem legal porque é tudo organizadinho Olha só gente, estou com o seu Jorge aqui, não é mesmo? Como é que foi participar lá do filme? Foi incrível, o 300 e meio ali já tinha intimidade com os diretores Eu e o Celto tínhamos feito um curta, chamado Tarantino's Minds Até nunca não, que ela já era um ensaio, parece louca Então foi muito bom poder trabalhar com ele Foi difícil a sua inglês também ou não? Não, não, a minha dificuldade já tinha intimidade com o filme Com a língua também Com a língua também Depois os atores eram estrangeiros e brasileiros mesmo, só eu e o Celto Como é que vai ser o filme? De junho De junho Soundtrack Mais melhor sábio que deu Obrigado Gente, estou aqui com Celto O que? Eu gosto de fazer, cara Gostou do filme? Pô, lindo Vadeado num filme, que é um soundtrack E passou o trem lá, você viu que legal? Eu não tinha percebido que era vadeado no filme, depois eu vi todas as modelos Pegou uma bochecha vermelha e eu perguntei Tem a ver com o filme por causa do frio? Exatamente, porque o filme se passa na neve Eu estou sempre assim, meio que nem você Ah, eu tomei sono, não foi frio Mas como é que tu vai gravar o filme lá? Foi muito bacana. Filme com o Seu Jorge. Filme um soundtrack. Um filme muito doido. Muito bom. Você aqui com a Vini vem e vem no cinema? Isso aí. Ou segue lá no Instagram e você pensa bem. Aí na tela. Sabe aquele glamour? Já era. Tô desmontando. Mas peraí, não é o mesmo show pro dia amanhã também? Cada desfile é um show diferente, uma coisa diferente. É, o estilista que monta, né? Saquei. Aqui tá outra parte do evento. É na Bienal do Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Um dos maiores parques de São Paulo e o mais conhecido também. Essa edição tá bem maior do que a outra. Também foi aqui a outra, só que foi no espaço menor. E aí tem vários estandes das marcas que patrocinam também. Tipo a C&A. Ali tem a TNT. Eu não tô com tempo de ver isso agora. Porque agora eu vou gravar pro canal da Fashion Week. Tudo é bom cantinho. E vou voltar outros dias e aí eu faço uma coisa mais legal. Cheguei aqui no espaço, aqui embaixo. É o espaço da Fashion Week onde eles estão gravando pro canal. A gente veio na sala de imprensa. São várias agências e canais, etc. Então assim que eles já tiram fotos, já trazem pra cá. Já editam. Já postam, fazem os posts. Tudo na hora. Tem que ser na hora. Ali fica Caras, Elle, Globo, Glamurama, Vogue. O pessoal da imprensa tem energético e água de graça. Eu quero uma. Eu não sei qual é a diferença de cada uma. Tem um verde e um preto. Vou pegar uma verde. Gente, tô aqui com a Vitória. Ela é jornalista. O que você faz aqui na parte de imprensa? Eu cuido da parte do Youtube, oficial de São Paulo Fashion Week. Sobre todos os vídeos na plataforma. Também sou responsável pelas postagens no Instagram oficial de São Paulo Fashion Week. Então quando eles editam o vídeo pronto, eles mandam pra você e você publica. E as fotos, eles mandam uma foto pra você e você posta no Instagram. Mas é você que cria a legenda ou eles já te mandam a legenda? Na maioria das vezes a gente cria mesmo. Você que cria. Então você já tem que estar bem antenada sobre tudo que tá rolando pra poder... Legal isso. Gente, agora eu tô aqui com a Cássia. Olá, Cássia. E qual é o seu trabalho aqui na parte de imprensa da Fashion Week? Eu tô na parte de fazer a edição do canal do Fashion Week mesmo. O pessoal passa os vídeos pra mim e eu fico aqui editando em tudo. Entro no ar no mesmo segundo. No mesmo segundo. Você acabou de editar, alguém vem à prova e aí já posta no canal. E você é formada em quê? Eu formei audiovisual. E tô me centralizando em pós-produção. Legal. E qual é a editora que você usa? Eu uso o Premiere. Premiere. É, eu uso o iMovie, ainda tô no começo. Não tenho tanta prática ainda, mas eu acho muito legal essa parte de edição. É uma parte que eu mais gosto na pós-produção, né? E enfim, parabéns pelo seu trabalho. É muito legal ver as pessoas atuando na área, porque na minha faculdade tem o pessoal de audiovisual, eu que sou de publicidade e tenho o pessoal de RP. E a gente aprende muita teoria de teatro, mas a gente não visita a agência nem nada. E estando aqui vendo o pessoal trabalhando, é muito legal e dá mais vontade ainda de ir estudar pra continuar. Pra um dia fazer isso, sabe? Pra um dia trabalhar numa área que é importante. Enfim, eu acho muito divertido e também por isso que eu entrevistei essas pessoas pra vocês, sei lá, se inspirarem. Olha só, gente, eu ganhei um kit pra sortear pra vocês. Eu vou sortear lá no Instagram, porque eu acho que é uma maneira mais fácil. Esse aqui é da Sobrancelhas Design, vamos ver o que tem dentro. Se você quiser, é só passar lá no meu Instagram, que vai estar como participar. Ele me disse que eu vou ganhar coisas todo dia pra sortear pra vocês. Então, ó, veio um pincel de maquiagem pra blush, batom líquido, mate e um batom e blush. Como assim batom e blush? Chubby Stick. Voltei aqui embaixo, pessoal, e estou com a Mari. Ai, gente, querida. O que você fez hoje, Mari, aqui na Fashion Week? Olha, como sempre, eu venho pra cá e eu encontro pessoas queridas como você. Ah, eu também encontro pessoas queridas como você. E aí, encontramos também com fãs, isso é muito legal também. É divertido, porque pelo menos pra mim não é o universo que estou tão acostumada a falar. Então, encontrar pessoas aqui que me assistem, que me acompanham, pra mim é muito legal. E em questão de trabalho que você fez hoje aqui? Então, hoje eu vim gravar um vlog e eu escolhi realmente fazer o negócio todo da Osclin, acompanhar. Entrevistei um pouquinho o seu Jorge, você também falou com ele, né? Falei, nossa, que nervoso. Ele é mega gente boa, né? Muito legal ele. Ele é muito querido e eu queria muito conhecê-lo ontem como. E aí fiz um pouquinho a Constanza também, falando de... Eu falei com ela, mas não gravei com ela. Dá medo, né? Tipo, sei lá... Ela é muito inteligente. É, não, mas ela é super de boa também. Super. É uma imagem que a gente cria, não sei porquê. Mas você sabe aquela professora que é muito séria assim, mas ela é muito fofinha, na verdade. É meio essa vibe assim. É, eu fiz quase a mesma coisa, mas pro canal também. Isso. E foi isso. Erra! Agora eu já posso ir, porque eu ia gravar alguma coisa, mas não deu tempo. E aí eu vou gravar amanhã. Amanhã você volta. Eu vou. Muitos dias, vim todos os dias? É, eles falaram que eu vim todos os dias. Gente, eu vim... O Alain nem sabia que eu ia vir. Me avisaram ontem. Eu falei, vou. Agora eu chego aqui e eu vou todo dia pra mim. É muito legal isso, porque é um mundo que eu gosto bastante. Já escolheu o que a gente quer. E eu sempre me imaginava nesse local, fazendo várias coisas, mas nunca achava que fosse possível. E depois de três edições que eu vim, agora eu tô fazendo e participando de outras coisas. Sim. E gravando com a própria Fashion Week. Isso é muito legal pra mim. Isso. Sei lá, é aquela coisa de acredita nos seus sonhos, corra atrás. Ninguém vai correr atrás por você se não por você mesmo. Então é isso aí. É, e atrai as coisas que você quer. Eu acredito muito na lei da atração. Isso é verdade também. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo e por aí vai. Por aí vai. Então se você quiser uma coisa, você tem que atrai ela. E é com esse pensamento filosófico que eu encerro o vlog de hoje com a Mari. Um beijo, gente. Até mais. Passa no canal dela também, depois pra ver o vlog dela. É na descrição. Beijo.